E o aeroporto internacional, o presidente Nicolau Lobato, jornalista CIR, tenta confirmar o ministro de Justiça com a caderneta Passaporte, mas bem governante não é a qual foi explicação ruma. E aí, o senhor? Silêncio. 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 Passaporte não é sana, senhor? O senhor? O senhor, o senhor? O senhor vai, vai então? Mais ou menos vai girar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Sim, sim. Antes de với o primeiro ministro Moss declarou na cutaq, la fase la tu finalize la lice caderneta Passaporte, odito i a Timor-Leste. Tu ir promessa a néve ministro de Justiça, haló ona bab público, tamba, governo Sakarak garante qualidade no segurança i a caderneta Passaporte. Tu ir comunicada e imprensa anve antes né gabinete Ministerio de Justiça fosai katak, O ministro de Justiça votou na medidas, onde contrata direita a companhia IDA, o que se apura, onde facilita o processo de aquisição na transportação da caderneta Passaporte, no Tui de Acordo, caderneta refere-se todo o Timor-Leste, entre o final, fulano setembro, no início fulano outubro, tina em Rio de Janeiro, Rua Nulores, em Tolo. Emerenciana Martins, Marito da Costa, Jemen.